TC News, seu resultado é nossa marca. Bom, o Gabriel Galipo trouxe vários pontos aí nesse discurso. Parece um evento de Fena Brava, queria ficar mais na questão envolvendo o setor, mas ele falou bem de política monetária. Me pareceu, do lado de fora, uma resposta ao que foi comentado ali no BTG Macro Day, entre os grandes gestores, até o Stuberger disse que o Galipo estava no corner e que ele tinha até falado demais. Vou simplificar aqui as falas do Stuberger. E aí, Alex, o que você achou então dessa resposta de Gabriel Galipo? A gente viu o dólar acelerando ganhos e o Bovespa acelerando perdas. Agora diminuiu um pouco esse movimento. Mas eu queria a sua avaliação, Alex. Muito mal. Muito mal? Muito mal, porque um futuro presidente do Banco Central, ele não deve usar do palanque. E aí eu não quero que vocês, a nossa agência, entendam palanque como algo ligado à política. Eu digo palanque como, por exemplo, da Fena Brava, para responder a comentário de gestor A ou B. Não cabe ao presidente do Banco Central ficar respondendo a colocações em eventos, como o de ontem, porque gera um entendimento do mercado de que você está mais se explicando do que permanecendo no tom rock, no tom duro do discurso. Se você for olhar para trás, quando o Banco Central, e aí eu cito até o próprio Galipo, o próprio Gabriel Galipo, quando ele começou com um discurso mais rock, um discurso mais duro, e de certa maneira o mercado entendeu que não mostra lenência com a inflação, na mesma linha veio também outros diretores do Copom, tirando o Campos Neto, que aí na minha visão o Campos Neto melou o meio de campo ontem, a trazer um comentário mais dovo. Então assim, toda a credibilidade que o Banco Central criou no discurso no decorrer do tempo, tem praticamente se perdido em dois dias. Uma com a fala de Campos Neto ontem, e hoje com a imagem que eu tenho do Galipo hoje, no evento que ele está participando, é uma imagem de um cara tentando se explicar. O presidente do Banco Central não se explica. O presidente do Banco Central, primeiro, o Banco Central é um operador do mercado financeiro, onde ele recebe o mandato, ele tem que cumprir esse mandato, tem que buscar justamente cumprir a meta de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional. Ponto. É essa a obrigação do Banco Central. Quando você começa a tentar se explicar para gestor A ou B, ou tentar explicar a visão de diretor A ou B, uma, você não está alinhado, basicamente, então, e aí volta aquela situação. O próprio Campos Neto falou que a união hoje desse Copom, talvez não tenha se visto em algum tempo. Então, ele valorizou... Então, por que o discurso dele foi mais dovo do que o discurso do próprio Gabriel Galipo? Então, você percebe que o que foi construído com o discurso mais rock nas últimas semanas, e que até foi um dos motivos que fez com que o dólar recuasse mais significativamente, porque o mercado acreditou que se o Banco Central subisse os juros, esse spread entre os juros dos Estados Unidos e o brasileiro favoreceria o carry trade, fez até com que o mercado também de curva de juros fletasse, tivesse um achatamento da curva, isso também acaba beneficiando justamente a ponta mais longa, no sentido de você ter um fechamento das taxas. E você vê que praticamente, depois da fala mais do ouvi ontem de Campos Neto, o dólar começou a empinar, a curva de juros começou de novo a abrir os vértices mais longos, a desconfiança em relação à credibilidade do Banco Central começou a ser de novo um discurso entre as mesas, e aí voltamos justamente àquela situação onde o Banco Central, só com o discurso, ele havia ancorado boa parte das expectativas, e agora, se quiser ancorar de novo, se quiser de novo mostrar credibilidade, talvez agora vai ter que materializar a alta. não necessariamente, uma coisa é a curva pedir, pessoal, uma coisa é a curva pedir aumento de juros, outra coisa é o Banco Central dar. Eu acho que ele não teria por que aumentar a Selic. Por que eu falo isso? O Banco Central acabou de receber uma medida provisória, onde ele é beneficiado por entregar, ter um mandato para entregar a meta de inflação num horizonte de tempo, ou seja, aquela meta contínua. E o primeiro TRI de 2026 é o horizonte relevante para o Banco Central. Então não tem por que você olhar para esses dois, três meses, vou colocar daqui até o final do ano, não tem por que você cair nesse ruído, não tem por que você ter essa urgência em relação à meta de 2024. Primeiro que não é nem o horizonte de tempo do Banco Central, e segundo porque você não está mais no cenário de cumprimento de meta de ano-calendário. Você não tem mais essa obrigação de entregar essa inflação, essa meta de inflação, para final de 2024. Olha os dados do Boletim Focus, a expectativa do Boletim Focus, voltou de novo a ter uma trajetória de queda depois de, basicamente, desde março, cinco meses que nós estamos com a ancoragem das expectativas acontecendo toda semana. Ou seja, a partir do momento que você começa a ver os efeitos do discurso, você tem que manter esse discurso, você não tem que vir no palanque se explicar para gestor, se explicar para mercado. Você olha ali os seus modelos, você olha os dados, se você não está data dependente, então você fica dependente dos dados, não dependente do mercado. Então acho que isso gerou uma visão um pouco ruim em relação à condução de política monetária, porque quem lê ou quem escuta o Galípulo falar, a impressão que dá é o seguinte, ele quer ficar de bem, tanto com o pessoal de manutenção de 10,5% até o final de 2024, como ele quer ficar de bem com aquele cara que vê 12%, se ele que de 12% terminar em 2024. E você não vai agradar todo mundo, Medina. Você como Banco Central... Agora que tem que ficar de bem também com a parte política que quer que leve para baixo de 10%. Exato, então assim, se você, se o mercado... Alguém vai ficar triste, né Alex? E se o mercado enxerga isso, Medina, você está perdido. E aí, em vez de você seguir com a sua credibilidade, além dele não seguir com o cenário de credibilidade, você está reforçando o comentário do Stuberger, porque assim, se o Stuberger falou que ele estava em córner e você não responde, é a visão do Stuberger, ponto. Agora, se você responde ao Stuberger e mostra esse cenário que eu acabei de colocar, você está em córner. Pois é. Falou, falou, falou e a impressão que passa é que ele segue em córner, então, né Alex? Ó, inclusive, né, ele segue falando, nossa Carol Sousa está acompanhando, diz que ele comentou um pouco sobre o cenário de juros, em especial nos Estados Unidos, participando desse evento da FENABRAVE. A gente acompanha em paralelo o que diz Gabriel Garei, pelo ponto importante, né, ele trouxe aqui. Ele comentou sobre a eleição americana, falou que a gradação entre dois candidatos nos Estados Unidos sobre o protencionismo e que o Trump afirma que para ter dólar mais competitivo eu gostaria dele mais fraco, é o que diz Gabriel Galípolo. Nesse evento ele está comentando o cenário americano. Um dos destaques da fala dele também, ou Alex, aí eu vou pedir até para que a Camila traga, inclusive, foi Galípolo falando que seria deselegante ficar comparando a fala dele com algum de outro colega. Aí porque, pelo menos na minha visão, ele traz isso, porque hoje tivemos o Diogo Guilherme falando também mais cedo, ele que é o diretor de política econômica do Banco Central, e quando ele trouxe ali o pessoal ficou... Foi dove. Foi um cenário mais dove, diferente do Gabriel Galípolo. Inclusive, vamos retomar o que disse o Diogo Guilherme mais cedo, Camila? Vamos lá. O diretor de política econômica do Banco Central, Diogo Guilherme, afirmou que os impactos decorrentes de movimentos de expectativas de inflação e do câmbio serão considerados pelo Copom caso se mostrarem persistentes. Durante participação em um evento da PUC do Rio de Janeiro, Guilherme disse que o mais importante do que discutir a causa da desancoragem é o reconhecimento de que isso causa desconforto. Guilherme destacou o trabalho do Banco Central, que é puxar essas expectativas para o lado certo. Em relação ao câmbio, o diretor afirmou que os movimentos têm sido de volatilidade. Entretanto, ele reforçou que não há relação mecânica entre o patamar do dólar e a política monetária. Segundo Guilherme, o BC quer ver como o movimento do câmbio vai afetar as projeções para a inflação. O diretor da autarquia disse que não é possível afirmar se o nível do câmbio vai determinar a Selic. Ele acrescentou ainda que, nas últimas duas reuniões, o questionário pré-Copom captou uma piora da percepção fiscal dos agentes econômicos. Na mesma linha de outros dirigentes, Guilherme citou que o BC tem uma equipe coesa, mas disse que cada um tem um olhar, Medina. Obrigado, Camila. E aí, Alex, o Galipo diz para não comparar, mas a gente tem Campos Neto falando que nunca houve tanta congruência entre os dirigentes do Copom. E o Galipo teve um discurso mais rox. Aparece o Guilherme, diretor de política monetária. Se for colocar no ranking ali, ele está lá no top 3, trazendo um tom diferente, não tem como não comparar, né, Alex? Não tem como não comparar. E justamente, acaba colocando por água abaixo todo o trabalho. E aí, eu não vou dar crédito a um diretor ou outro, mas o trabalho da instituição, o Banco Central em termos de credibilidade. Então, assim, quando você começa a ter um diretor ou outro falando diferente do que é e o que espera de uma instituição como o Banco Central, já começa, de repente, a você ter uma ideia de que a leniência vai acontecer. Então, você pode até não subir os juros. Você pode até não ir lá e entregar a Selic a 12%. Mas o efeito na curva, ele acontece. TC News. Seu resultado é nossa marca.